e aí galera vamos fazer mais um pequeno vídeo para o canal aonde vou mostrar como você usar o audácio de uma forma legal para você fazer uma voz robotizada mas se você trabalha com a caixa é com uma voz e trabalha com propaganda carro de som coisa do gênero então você pode fazer esse tipo que fica bacana com qualquer audácio baixo audácio lá do site do site original e tudo beleza não aconselha baixado abaixo aqui não é muito problema as baixas do site original que fica bacana e se você não sabe baixar procure tem no youtube vários vídeos ensina como baixar vídeo como baixar aplicativo para o seu computador é muito simples e fácil o aplicativo programa no caso é então vamos começar esse botão aqui significa pausa e se reprodução e se que significa parar o a um vídeo ou a voz do caso a para voz a gravação e aqui esse botão significa gravar aqui para a direita aqui para esquerda então vamos gravar mais gravação mais gravação para o seu canal mais uma gravação para o seu canal aqui agora para você ver como é que faz a voz ficar metalizada então beleza então eu vou cortar esse aqui que eu não quero e esses esses pontinhos que são ruídos do microfone mais uma gravação para o seu canal aqui agora para você ver como é que faz a voz ficar metalizada mais uma gravação mais uma gravação para o seu canal aqui agora para você então vou tirar o ruído eu pego o mouse do lado esquerdo e rastro até o final o efeitos remoção do ruído e do obter perfil do ruído é o arrasto daqui até o final com o mouse clicando lá de esquerdo efeitos remoção de ruídos e do ok e tirou todos os ruídos que tinham então eu em efeitos amplificar no caso estou fazendo isso porque aqui está baixo então eu vou dar um ok mais uma gravação para o seu pronto legal agora vamos fazer efeito da voz robotizada se fica bacana se você faz propaganda só alguma coisa gravação de voz então fica legal então vamos lá efeitos você vem o cooler e vai deixar igual está aqui esse primeiro para a esquerda o segundo totalmente para a direita o terceiro e o quarto para a esquerda o quinto e o sexto para a direita então você pausa o vídeo e faça igual está aqui aí dá ok e aguarda que está aplicando o vocoder na sua gravação vamos ouvir agora mais uma gravação para o seu canal aqui agora para você vou só dar uma amplificada aqui para ver como é que amplificar ficar aqui é ok vamos ouvindo mais uma gravação para o seu canal aqui agora para você ver como é que faz a voz ficar metalizada então você usa desse artifício e você aqui dentro do próprio audácio você pode cortar por exemplo corta até aqui você cola você pode colar aqui por exemplo tem a pasta você usa aqui ó copiar você vem aqui você pode colar você colocou outro pedaço entendeu então você pode fazer isso aqui fica legal você fazer tipo de gravação de propaganda essas coisas fica bacana mais uma gravação para o seu canal aqui agora para você ver como é que foi para você ver como é que você pode usar isso aqui é de vários tipos então daí tem várias aulas que ensinam como fazer certo tipo de gravação mas aqui é importante o seguinte você é usar como voz robotizada cada vez que você usar que o efeito ele vai devolver mais uma vez lá só foi uma vez cada um ok tá aplicando de novo o coda já modificou de novo vamos amplificar aqui a hora para ver como é que vai ficar ok já ficou diferente então você faz vários efeitos que dê vários efeitos em sua voz aqui no audácio que é um programa gratuito bacana então se você gostou do vídeo dá um likezinho para nós ajude-nos a divulgar esse vídeo é por aí afora ok muito obrigado e agradeço a todos a todos